aqui de boa assistindo todo mundo deu crise comendo meu miojo aqui tomando meu guarapã com coca e café e um suco de alvalho aqui de limão tá escuro aí mas aqui tá claro vai começar o patroa experiência agora é o rio é isso aí aqui tá claro aqui aqui tem luz por ali não tem não ali é onde fica a televisão e aí sim aí eu e minha camisa do capitão américa e enfim vou comer um miojo agora meu hoje com salsicha pão de forma com requeijão cremoso passado e presuntos e pimenta que as pimenta fraca é isso aí e boa agora passar um pouco a lei de eu patroa esse criança o que você está fazendo com a minha câmera mocinha sabe o que que amor eu pedi a claire para fazer um vídeo sobre o dia dela comigo porque ela tem esse projeto leve suas filhas ao trabalho lá na escola também entendeu eu achei que eu achei que só fosse uma composição de uma página mas como você pensa tão pequeno no papel é meramente uma composição mas no vídeo é um épico vamos conseguir uma nota 10 e é isso aí e é isso aí 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 é isso aí